Sexta Boa é sexta com música, né? E eu já tô recebendo aqui, ó, Bruno Buarque, que tá comigo, que já... Bruno? Baruque. Ah, é Baruque, né? Buarque não, tá doido o telefone. Bruno Baruque, que já já vai encantar a nossa Sexta-feira Maravilhosa. Ó, deixa eu sentar aqui, gente, conversar um pouquinho com o meu parceiro de hoje, que vai trazer aqui pra gente música boa, né? Pra gente começar essa Sexta-feira Maravilhosa, dando uma relaxada, deixando a gente mais leve, né? Bruno Baruque, que encanta hoje aqui o nosso Bom Demais. Me diz, Bruno, como que você começou? Bom, primeiramente, bom dia pra você. Bom dia, bem-vindo. Bom demais estar aqui. Estamos, depois de um tempo, né, voltando aqui, e é sempre uma satisfação. A gente se sente privilegiado, lisonjado sempre de ser convidado. Que maravilha. A gente sempre gosta, assim, de trazer novamente as pessoas que já passaram por aqui e continuar contando histórias, né? E isso é muito bacana. É, as histórias vão acontecendo. Vão acontecendo, né? A gente vai trabalhando muito e é isso aí, né? A vida é isso, a gente vem pra fazer história. Vive de música? Como foi que deu start nesse mundo? Já faz um tempinho ainda lá na minha cidade, que eu considero, não nasci lá, mas me considero de lá, que é Valença, né? E vim pra cá pra trabalhar na noite, aí nos bares da vida, nos eventos da vida. E desde então a gente nunca conseguiu parar. Quando a gente começa nessa... É porque a gente ama, né, Bruno? Não, é isso. É difícil, é difícil parar. Não é tão fácil assim, né? Mas é uma coisa que depois que você dá aquele playzinho ali... Dá o start, né? Pra voltar, pra regredir, é bem difícil. Mas a gente é feliz, assim. Ah, é bom a gente ser feliz fazendo o que a gente gosta, né? Bom, bora cantar um pouquinho? Vamos. Vamos cantar um pouquinho pra gente deixar nossa cesta um pouco mais leve. Pra você que também está nos acompanhando nessa manhã maravilhosa, já pode participar também. Bora de música, Bruno. Vamos lá. Oh, delícia! Música Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do seu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Vem me dar Novo sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem Deseja para tudo que vem E manjar Bruno Baruch, pra você Pra mim Pra todo mundo que está acompanhando o nosso programa hoje Que delícia compartilhar aí Desse clima bom Dessa energia boa e positiva E aí, Bruno Qual a agenda desse final de semana? Onde você vai estar? Vamos estar hoje na Mercato Porno e Brasa E amanhã na Tenda Mangangá Leste Ai, que delícia Olha só, gente Se você quiser conferir Música boa Esse final de semana Bruno vai estar aí Nesses dois lugares Já coloca o Instagram do Bruno aí Pro pessoal de casa Você compartilha lá tudo, né, Bruno? No Instagram Pro pessoal de casa aí Conferir, claro Segue a gente aí Pra acompanhar Segue ele no Instagram Pra gente Isso mesmo Coloca aí no Instagram dele, meninos Pra gente botar aí Pro pessoal de casa Acompanhar também Junto com vocês aqui Hoje No nosso Bom Demais Que também está acompanhando Nas redes sociais Está aí Bruno Baruc Arroba Bruno Baruc Tá certo? Segue lá E acompanha a agenda também De shows Hoje ele vai estar fazendo shows Amanhã também vai estar fazendo shows Não pode parar, né, Bruno? Não Não pode parar Já prepara a próxima música aí Mesmo gripado, mas Pode parar Nem parece Olha a voz, gente Nem parece Bruno Baruc Hoje Deixando a nossa Sexta-feira do Bom Demais Muito mais animada E o sangue escala a artéria Praticando o rapel Quando a razão afogada Em sentimentos banais Sem leme a mente navega Na tempestade voraz E o navegante perdido Procura a luz do farol No mar de sonhos contidos O peixe morde o anzol E o artifício da vida Se esconde na amplidão Se parecer impossível É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamentos viajam E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que que eu posso fazer Gente, o Bruno tá encantando Todo mundo Eu sei que você aí também Começando essa sexta-feira Com essa música Com essa voz maravilhosa Que deixa a gente assim Com o coração mais quentinho Falando em coração quentinho Essa música que a gente foi Pro intervalo É de autoria do Bruno Né Bruno? Quando você fez essa música? Essa canção se chama Farol de Alexandria E ela foi composta Durante o período Da pandemia Assim que começou Todo aquele momento complicado Gente, que música linda Onde que a gente pode encontrar? Por enquanto Ela foi uma canção Na verdade que eu já lancei Essa canção Mas como eu passei Por um processo de mudança De nome artístico E aí quando você faz Essa questão Você tem que derrubar Fazer o take down Das plataformas digitais Ah é? E depois volta novamente Para depois voltar Então essa é uma das que Eu ainda não comecei O processo das canções Que já estava Eu lancei outras novas Aham Mas eu vou Recomeçar ainda Já coloca e bota no Instagram Para a gente já poder ficar atento Muita gente já conhece Essa canção Gente linda Acompanha o trabalho da gente Achei maravilhosa Eu acho que é uma das Assim As pessoas que acompanham O meu trabalho Sempre é a primeira lembrada A primeira lembrada Farol de Alexandria Bom, então você tem que Cantar, gravar E botar lá no Instagram Viu? Coloca no Instagram Para a gente Ó Música linda Viu gente? O Bruno Baru Olha aí Essa tem a participação Do Tom Kleber É? Do Tom Kleber Ai gente Adoro Nossa Acho lindo Nossa Essa é a primeira canção Que eu lancei Depois que eu recomecei A subir as canções Nas plataformas Depois que eu Botei de nome Então o Bruno Baru Está em todas as plataformas Está Então cuida de botar logo a outra Tem essa com a participação Do Tom E tem uma outra Com a participação Da minha amiga Querida Soraya Castelo Branco Depois vou cantar também contigo Olha E eu encerro o programa de hoje Com o Bruno Baru Que mais uma vez Agenda Bruno Vamos estar hoje Na Mercato Forno e Brasa Amanhã na Tenda Mangangá E claro Já acompanha o Bruno Também nas redes sociais Bora de música Para a gente acompanhar Finalizar a nossa sexta-feira Beijo Até cinco Eu quero ficar perto De tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência Meu pacto com a ciência Meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Eu quero ficar perto das ideias loucas Eu quero ficar perto das ideias loucas